Estão abertas as inscrições do Fundo Diocesano de Solidariedade da Arquidiocese de Curitiba para projetos sociais de pastorais, comunidades e movimentos da Igreja. E quem traz os detalhes pra gente sobre esse assunto é a repórter Simone Oliveira, que chega direto de Pernambuco ao vivo. Boa noite, Simone. Explica pra gente o que é esse Fundo Diocesano de Solidariedade. Olá, Casey. Muito boa noite a você, boa noite a todos aqui do Pautas à Igreja. Vamos lá. O Fundo Diocesano de Solidariedade, ele faz parte do Fundo Nacional de Solidariedade que envia para todas as dioceses e arquidioceses o Brasil inteiro. 60% de todo o valor arrecadado na coleta nacional que acontece no Domingos de Ramos. Este ano, agora em 2024, o Domingos de Ramos será no dia 24 de março. No próximo, deste domingo agora, há 8. E Arquidioceses de Curitiba, diante deste fundo, ele abriu inscrições que seguem até o dia 31 de março para projetos sociais que comungam com a temática da campanha da fraternidade deste ano, que é a amizade social. Pois bem, pode-se escrever projetos, como você bem mencionou, Casey, vinculados às paróquias, aos movimentos da igreja e também do terceiro setor. Ações e projetos que possam atender em solidariedade as pessoas em situações de vulnerabilidade. Será levado em conta projetos sociais que tragam a promoção do bem-estar e da paz, bem como de políticas públicas e sociais. Um outro ponto que será também levado em questão é a promoção da fraternidade, solidariedade e também da comunidade. Hoje, projetos inovadores com propostas novas, essas serão atribuídas um valor a mais, bem como aquelas que têm como prazo para execução até o dia 5 de fevereiro do ano que vem. Aqui na tela aparece o site da inscrição da Arquidiocese de Curitiba, arquidiocesecuritiba.org.br, e essa inscrição é para projetos que atendam a área pastoral da cidade de Curitiba, no Paraná. É uma certeza, Casey, que parte daquele valor arrecadado, doado por todas as pessoas, do valor que seja, né? A gente sempre fala, ah, não tenho tanto para dar. O valor que você puder, com certeza, será repassado para projetos sociais e que podem, muitas vezes, salvar vidas.